Fala aí galerinha, aqui é o Castella e tô trazendo aí mais uma unboxing aí pro canal. Dessa vez eu fiz uma compra no site da China, chamado Dial Xtreme e tá aqui. Fiz o pedido em novembro de 2013 e chegou hoje, né? Hoje é dia 11 do 3, então ficou 4 meses pra chegar aí. Eu acho que esses produtos, eles vêm de navio, né? Por isso que demora tanto. Mas quando você perde a esperança, ele chega na sua casa. Então, eu vou logo abrindo aqui. Eu peguei aqui um testador de placa, né? Chama-se Placa Diagnóstico. Tá aqui ele. Deixa eu abrir aqui. Placa Diagnóstico. Tá aí. E comprei também um testador de ponte, né? Digital. Totalmente digital. Tá aqui. É um site agora, confiável pra mim, né? Aqui. Totalmente completo esse aparelho. Tá vendo? Então, tá aí meu unboxing, né? Vou apresentar a vocês agora o site, né? Aqui tá de parabéns. O ruim é só demora mesmo, mas com paciência você recebe na sua casa o seu produto. Então, vamos que eu vou apresentar o site pra vocês. Então, tá aqui, pessoal. O site é esse aqui, de Outstream. Tem produtos variados aí, ó. Tem tudo. O que você pensar, tem eletrônicos, tem computador aqui, ó. Tudo pra computador tem. Pra rede, pra refrigeração. Tem produtos pra lá, pra casa de jardim aqui, olha. Tem videogame, olha só. Aqui mesmo, ok. X-Box, olha. Tem cabo, adaptadores. PS Vita. Apresentando pra vocês aí o site, né, galera? Tem notebook, tablet. Tudo da China aí. Vários produtos. Vamos ver aqui, na área aqui de computador aqui, ó. Aqui, ó. Vários processadores. Enfim, galera. Vocês dão uma olhada aí. Vou deixar o site aí na descrição do vídeo. E vocês verem melhor aí. É um bom site, viu? Agora, a questão é que demora de 4 a 5 meses pra chegar o produto. Então, fica aí. Se gostou aí da unbox aí, da apresentação aí do site aí. É, os produtos vêm direto da China aí, né? Então, deixa o seu like se gostou. Adicione o favorito. Se inscreva no canal. Comenta aí, galera. Falou. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí